Música 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 Taniela Pelirú Pelé a maia Música 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 Fagaú, pangapodokuná, xió xió peguilágui Fê, ha, ahô, pete, noeliu, maí Eu pukete, gê, maú, pete, fe, ofa, agui Amai, opa, pagatu, imaiáu Aho, púu, pete, noeliu, maú Mua, panggalo, pata, e, tapangaló Mala, pete, noeliu, maú Amai, opa, pagatu, imaiáu Aho, pônei, o tagilau-lau Duas na galo, mata e tabanau Há lá, fatai, o aná aro-au Há lá, fatai, o aná aro-au Há lá, fatai, o aná aro-au